Puts, ainda bem que parou essa chuva Próximo passo agora é construir o meu barco Vamos fazer corda Mais corda Isso, já tenho tudo que eu peguei nos barcos aqui Vamos fazer isso aqui de barril Agora vamos colocar aqui um piso em cima Esse pneu vai aqui Mais pneu também Vamos colocar Aqui, pode ser Não pode afundar Mais tábua Mais tábua Pronto, acho que tem uma base boa Vou pegar uma comida aqui porque Eu nunca sei Isso, agora tá toppers Vamos pegar aqui pra fazer mais cordinha pra levar Pra nossa viagem A viagem não tem que fazer o mastro, né? Isso, pegar Vou pegar a folha aqui de palmeira Vamos pegar mais madeira Vamos colocar aqui pra poder Evaporar as folhas pra fazer água Senão eu morro Isso, põe mais esse aqui Vamos aumentar, já tem mesmo Isso, pronto Agora o mastro Eita, beleza Tá ficando toppers Deixa eu ver se funciona mesmo Deixa eu ver o botão aqui É automático Isso Bom, vamos beber um pouquinho d'água Eu não tô precisando muito, mas vou beber É, deixa eu ver o que eu vou fazer agora Agora eu preciso Vamos rastrar o barco pra cá Pra gente fazer a nossa expedição Ai, ai, ai meu pé Caraca, velho Eu pisei nessa planta Veneno Ai, tô passando mal Ai, deixa eu ver aqui Estão envenenados Preciso fazer um antídoto Preciso procurar Pip Pra fazer um antídoto Vá, vula, vula, vula Vá, vula, vula Não, não é vula, vula Não é vula, vula Eu preciso do antídoto Eu vou morrer Aqui não tem mais nada Tem que ter Pip nessa ilha Não é possível Ih, acho que eu vou ter que Procurar na outra ilha Nessa não tem Malditos roedores Vamos lá Abre aqui e vambora Ai, eu estou passando mal Estou com tontura Eu continuo envenenado Minha pele tá empolada Tchau, ilha Depois eu volto Meu Deus do céu Vou soprar pra ver Se vai ir mais logo Seis horas Veneno ainda está agindo No meu corpo Isso, agora ficou iluminado A lua tá ali Já está ficando noite E a minha ilha está sumindo De vista Isso, puxa pra cá Sacaranguejo Onde tem pipe Eu preciso de pipe Eu preciso de pipe Senão eu vou morrer É, é Onde tem pipe Não tem pipe nessa ilha Será o Benedito Será o Benedito Pipe, pipe, pipe Eu preciso de pipe Pra fazer um antídoto Estou passando mal É, tem coco aqui Deixa eu me hidratar Pra ver se quem sabe Eu me hidratando Não melhora O veneno sai sozinho, né Cadê a machadinha Isso Toque 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 Vem coco Vai beber coco Pipe, acei pipe Acei pipe Ahu, acei pipe Eu estou salvo Ah não, mas peraí Ó um porquinho Ei porquinho Tudo bem com você Depois a gente vai conversar Na janta E eu acho que eu vi Uma cobra ali Cara Peraí que Peraí que eu vou Dar um jeito nessa cobra Seja tarde demais Toma Já viraca Já viraca Guarda o pipe Não pode perder o pipe Senão eu continuo envenenado Vai cobra Ah, estou bom de mira Rapaz Estou pensando o que? Ah, não acredito É dois pipe Que precisa Eu preciso pegar outro pipe Ainda estou envenenado Minha vida está baixando Onde eu vou achar pipe? Bom, deixa eu aproveitar Que eu estou aqui Vou fazendo mais Componentes aqui Vamos comer um coco Já tem coco para comer Por enquanto Não adianta comer Que não sobe a vida Eu preciso achar mais pipe E essa planta aqui? Cura frutos Será que ela me cura? Deixa eu comer Deixa eu ver se Saiu veneno Ai, não saiu não o veneno Estou passando mal Vou beber água de coco Ai Ai, meu Deus Está diminuindo minha vida Socorro Deixa eu fazer uma cabaninha aqui Que qualquer coisa Se eu precisar, né Eu Pelo menos desmaio dentro dela Mas acho que o veneno Não vou desmaiar não Acho que eu vou morrer mesmo Vai, fica aí cabana Está torta Aí Negócio para pegar água Preciso Vamos arrancar a carne de cobra Isso Tem para comer Acende a fogueira Ah, preciso fazer isso Um leme Do leme a pontal Do leme a pontal Aê Eu pus do lado errado Ah, vai sim mesmo Não tenho tempo para ficar mexendo com isso não E acho que nem dá para arrumar Vamos embora para a próxima ilha Eu tenho que achar pipi Senão vou morrer Hô, 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 uma garrafa de rum Hô, 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 e não sobrou nenhum Ai, estou com náuseas Ai, não sei se é do barco ou se é do veneno Eu vou para aquela ilha Me aguarde ilha Cheguei Bom Onde é que eu deixo meu barco? Eu não posso deixar aqui Senão ele vai embora Ele já está indo Vamos voltar de ré Ai, o tubarão Ai, a raia Ai, o peixe Ai, a piaba Ai, a viadagem Isso Vem para cá Isso Pipe, achei Eu achei, pipi Agora é só pegar um coco para fazer o Coisa Ai, meu Deus Isso Ai, eu estou fraco Preciso fazer o reservatório para pôr o pipi Tem que pegar a corda também para amarrar o coco Isso, faz aqui Antídoto E agora, será que funciona? Deixa eu ver se eu estou envenenado ainda Estou Minha vida está pouca Está com três pauzinhos só Vamos tomar um antídoto E agora? Ah, funcionou 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 Eu não vou mais morrer de veneno Eu posso morrer de fome De outras coisas Mas de veneno não Deixa eu guardar mais um pipi aqui Porque, né Essa ilha está maravilhosa Mais um pipi Isso, guarda também Para fazer outro antídoto Se precisar Quer saber de uma coisa? Deixa eu tomar uma água aqui Eu vou fazer minha casa nessa ilha Come um coco também Enquanto não tem comida Ai, ai, ai Ai Ai, meu Deus Estou desidratado Deu diarreia Ai, deu cagadeira de comer coco Au A cobra Isso Eu vou matar as cobras Todas que tiver nessa ilha Porque essa ilha A partir de agora Vai ser minha Fica quieta, cobra Não se mexa Volta aqui Volta Ai, errei De novo, de novo Agora certo Um doisinho Um doisinho Um doisinho Errei Ai, meu Deus Pega aqui o pau Peraí Ai, ela está vindo para o meu lado Au Pega Mata a cobra Mata a cobra Isso, ela parou Acho que parada Agora eu consigo acertar, né Mira, mira Na cabeça Uh Pronto Já era, cobra Já erra Mais uma cobra Meu Deus Tem muita cobra nessa ilha Um doisinho Ah, eu estou ficando bom E mata a cobra Isso Eu acho que só tinha Essas duas cobras aqui, né Eu acho Vamos beber um coco Ai Vamos pegar aqui palmeiras Folhas de palmeiras Para fazer uma cabaninha E é isso Vamos pôr ela aqui Ai Gente Eu acho que está na hora De eu dormir Amanhã Começaria a construção Da mansão Da biruta Vai ser nessa ilha Maravilhosa Que salvou minha vida Com o Pipe Obrigado, William Ai 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 Ai